As peças foram encontradas no Leito Marinha, perto do lugar onde a balsa que as transportava naufragou há 10 dias em São Francisco do Sul, no litoral norte do estado. Os equipamentos foram achados pela Marinha num trabalho em conjunto com a Petrobras, que agora deve fazer uma avaliação das peças. A companhia está realizando os esforços necessários para que não ocorra atraso na data prevista de entrada em operação da plataforma P71 e nem perda de receita para o consórcio. O naufrágio aconteceu no último dia 19, quando a balsa transportava dois módulos da plataforma P71 e seguia de Itajaí, no Vale, para Aracruz, no Espírito Santo. Segundo a Delegacia da Capitania dos Portos, em Itajaí, não houve danos ambientais ou pessoas feridas.